A impressão minha tá escuro. Pronto, agora sim. Muita gente reclama que não tem engajamento no Instagram, não tem muitas interações que o público não interage com o conteúdo que ela produz ali naquele perfil. Muitas vezes as pessoas somam o engajamento apenas com base nas curtidas e comentários, que são aquelas métricas mais visíveis do perfil. No vídeo de hoje eu vou te apresentar os salvamentos e compartilhamentos de posts que podem alavancar muito o teu engajamento de repente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Miller, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador. Toda semana tem vídeo como esse daqui para te ajudar a conquistar a tua comunidade de seguidores fiel e engajada. Essa comunidade tão importante que você tanto quer para conseguir rentabilizar, crescer na sua rede social. Se esse for um objetivo seu, já se inscreve aqui embaixo porque tem vídeo toda semana para te ajudar. Seu like também é muito importante porque ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas interessadas. Claro, a gente ainda passa o dia inteiro batendo papo lá pelos stories da minha rede social. Você também pode me seguir no Instagram que vai estar aparecendo aqui. Muita gente baseia o engajamento do perfil apenas nas curtidas e comentários que os posts têm. Na verdade o engajamento é medido por um montão de outras variáveis. Umas valem mais, outras valem menos, mas sempre ainda assim um montão de variáveis. As curtidas, por exemplo, antes contavam muito para os posts. Hoje as curtidas não são quase nada no engajamento porque as curtidas são uma métrica meio que volátil na rede social. Inclusive o próprio Facebook deixou isso claro quando ele começou a ocultar o número de curtidas. Elas não são mais tão relevantes assim. É claro que posts com uma grande quantidade de likes também vão bem na rede social. Mas o que o Facebook quer deixar claro é que as curtidas não são tão relevantes quanto outras métricas. Por exemplo, comentários são muito importantes nos posts. Eles mostram os seguidores mais engajados com o conteúdo a ponto deles se predisporem a produzir conteúdo junto com você. Se curtidas não são tão relevantes e comentários são tão difíceis de serem conseguidos, que outras métricas a gente pode utilizar para conseguir melhorar consideravelmente o engajamento do perfil? Salvamentos e compartilhamentos. Revisa aí o seu Instagram e verifica quantas vezes você pediu na legenda dos seus posts, quantas vezes você deu motivos para que as pessoas salvem os seus posts ou compartilhem os seus posts. Eu tenho certeza absoluta que muita gente negligencia esse tipo de métrica achando que não vai dar resultado nenhum. Ou muita gente negligencia simplesmente porque não é exibido. Eu não consigo ver quantas pessoas salvaram ou compartilharam o teu post. Então como não é uma coisa pública, muitas vezes o dono do perfil não dá muita atenção. A mensagem principal desse vídeo é que salvamentos e compartilhamentos geram a sensação de comunidade. É por isso que salvamentos e compartilhamentos geram tanto engajamento, contam tanto para a rede social. Mas beleza, eu já consegui te convencer de que salvamento e compartilhamento é uma coisa importante. Agora eu vou te explicar como você vai fazer para conseguir influenciar as pessoas a darem mais salvamentos, a darem mais compartilhamento no teu perfil. Isso é uma coisa já comprovada através de pesquisa. As pessoas só salvam aquilo que elas consideram úteis. Ninguém vai salvar selfie de ninguém. Você precisa entregar um conteúdo que seja muito útil, aplicável à vida daquela pessoa para que ela consiga salvar. O salvamento é uma indicação para a rede social de que aquele conteúdo é tão bom que ela quer salvar para ver depois em outro momento. Posts que têm dicas, tutoriais, listas que ensinam você a fazer alguma coisa, que tiram dúvidas muito, muito importantes para o teu nicho, para os teus seguidores, provavelmente vão ser os posts que vão ter o maior número de salvamentos. Para você conseguir influenciar as pessoas a salvarem os posts, entregam um conteúdo tão bom que ela queira ver depois. Ela precisa com aquele post resolver um problema. Ela precisa tirar uma dúvida muito importante ou ela precisa saber de uma informação tão importante que ela não tinha antes, não tinha até então. Esses são os posts mais salváveis possíveis. Existe essa expressão salváveis? Esses são os posts mais salváveis. Deixa. Agora que você já sabe que para conseguir fazer com que as pessoas salvem os posts, você vai dar dicas e vai resolver problemas nos posts, agora vamos para os posts de compartilhamento. Posts que geram compartilhamento são posts que despertam emoções. Posts que geram identificação. O post que gera compartilhamento é aquele post que tem uma determinada mensagem que o seguidor, ao ver aquela mensagem, ele pensa, cara, é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente isso que eu queria dizer. Isso é identificação. O seguidor se identifica tanto com aquele post que ele coloca lá na rede social dele, ele compartilha na rede social dele, seja nos stories ou agora na nova aba guias. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, vou deixar um vídeo aqui falando sobre o guias. Mas enfim, o seguidor se engaja tanto com aquilo que ele vê que ele quer compartilhar para todo mundo. Olha, gente, é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente isso aqui que eu quero dizer. Normalmente, frases motivacionais geram muito compartilhamento. Memes geram muito compartilhamento também, porque memes a pessoa ri, se identifica e ela acha tão engraçado que ela quer mostrar para outras pessoas também. Posts que despertem sentimentos, que mostrem as ideias que passam lá na cabeça do teu seguidor. É esse post que ele vai querer compartilhar. É como se você tivesse adivinhado aquilo que ele quer falar, que ele está pensando e colocou na sua rede. Ele gosta tanto que ele vai lá e compartilha na dele. Toma nota disso que eu falei nesse vídeo de hoje e comece a aplicar agora no teu perfil, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Incentiva o salvamento dos posts, dando dicas, resolvendo problemas das pessoas, tirando dúvidas dos seus seguidores. Incentiva o compartilhamento dos posts, gerando sentimento e identificação com o teu seguidor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse aqui, tem um montão aqui no canal. Ainda vai sair um montão também, toda terça e quinta, sete da noite, você confere. É só se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like para o YouTube e distribuir esse vídeo para mais pessoas. A gente ainda bate muito papo lá pelo Instagram também, vai estar aparecendo aqui embaixo o meu perfil. Como sempre digo, eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.